Você decorar teu quarto com 21 reais, bem fácil, com um rolo de espuma. Só tem um segredinho, a letra tem que ser como se estivesse no espelho. Inverte o papel, aí por trás da folha vai ficar marcado e só você fazer esse preenchimento tudinho aí. Depois é só copiar no rolo, tô usando essa caneta posca branca, ela fosca bem. O tamanho da letra não importa, pode ser do tamanho que você quiser. E depois de você ter feito tudo isso, vem a parte que é um pouco mais complicada, que é você cortar com estilete. Não é muito difícil não. Uns 10 a 12 minutos você termina. E tá pronto, agora é só você testar. Eu até coloco aí na frente do espelho, pra vocês verem como que fica. Lucas, aí eu giro, já vem a outra palavra. Eu giro ali pra fazer o teste. Então isso é legal você preencher uma parede do teu quarto com uma cor bem clarinha, um cinza. Você pode ir fazendo várias cores uma do lado da outra, fica um aspecto bem da hora.